Duas da manhã Eu sou um erro do quarto pra dentro Cê me chama de gostosa Me chama de erro Mas se deixar tu errar todo dia A boca que cê fala mal Cê usa pra beijar minha boquinha Me chama de erro Mas se deixar tu errar todo dia A boca que cê fala mal Cê usa pra beijar minha boquinha Cê vai, mas você sempre volta atrás Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cê vai, mas você sempre volta atrás Ai, ai, ai Ai, ai, ai É sempre a mesma história Sabe que quando mel é bom A abelha volta Ai, ai, ai E da boca pra fora Eu sou um erro do quarto pra dentro Cê me chama de gostosa Me chama de erro Mas se deixar tu errar todo dia Ai, ai, ai A boca que cê fala mal Cê usa pra beijar minha boquinha Me chama de erro Mas se deixar tu errar todo dia Ai, ai, ai A boca que cê fala mal Cê usa pra beijar minha boquinha Cê vai, mas você sempre volta atrás Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cê vai, mas você sempre volta atrás Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sucesso da Ana Castela Avisa que explodiu Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Bora que vem, meu blogueiro estourado Empurra que é sucesso Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Bora meu parceiro, Thales Cedeis, o Moral de Lheus Vem com suas borges Eu tô na bagaceira, mas pra ficar Nem mais uma semana sem te ver Tô morrendo de saudade de você Se não for te incomodar Se não for te incomodar Eu tô querendo falar Atende a minha ligação Eu sei que Você se machucou Então desculpa Me perdoa Amor Eu sei que Também não quer me deixar Então esquece tudo E vem me encontrar Bora se não for te incomodar Eu tô querendo falar Eu tô querendo falar Eu tô querendo falar Atende a minha ligação Eu tô querendo falar Eu tô querendo falar Você se machucou Então desculpa Me perdoa Amor Eu sei que Também não quer me deixar Então esquece tudo E vem me encontrar Em nome de Chineles Produções Bora Vitor Sucesso dos meus parceiros Eric Land e Tacite do Acordeão Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de beba Tô procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que ele não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nele O vaqueira pra sofrer Chorei e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades do meu moreno Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de beba Tô procurando pra lá de beba, tô procurando Tô procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que ele não vai Me atender, eu tô procurando que ele não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nele O vaqueira pra sofrer Chorei e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades do meu moreno Eu chorei, 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 chorei Saudades do meu moreno Eu chorei, oh, 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 oh É pra tocar no paredão Desculpa o litro que eu tô com sempre Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no morro Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava do lado, não foi cada teu pescoço Mas cansei É o fim de novos depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido O amor no quarto de pé é igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Alô minha galera dos paredões Cê vem me buscar Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido O amor no quarto de pé é igual dos fugitivos Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido O amor no quarto de pé é igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir do oposto Onde você deixou o seu Com o celular na mão E um olhar de arrependido Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço E vê se não tem um rosto E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando Pinheiros Eu tô no pátio do posto Louca, louca, louca Ele voltou pra outra Coração aqui no puro ódio Fingindo o costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter Ciúme Não pode ter Ciúme Traz um litro Frentinha este de estampa Que eu tô com cedo Chama E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço E vê se não tem um rosto E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando Filhos Eu tô no pátio do posto Louca, 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 louca Louca, louca, louca Ele voltou pra outra Coração aqui no puro ódio Fingindo o costume Mas transar com alguém Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter Ciúme Eu tô no pátio do posto Louca, 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 louca Ele voltou pra outra Coração aqui no puro ódio Fingindo o costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter Ciúme Não pode ter Ciúme Lanchonete WL Meu parceiro Wenson Costa Mais uma vez Você ficou solteira Tirou o coraçãozinho Do contato Sem alguém bater Na porta do seu passado Tô passando pra mim Se você tá bem Uma sumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais Salva nada E você só vai dar certo Com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém E eu tô errado com todo mundo Edu que produziu Empurra que explodiu Puxa furacão Grita Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é meu ainda Se eu der bobeira O que não falta é malandra na fila Tô sendo pra gente Não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a água morna serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boa Ou boa nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boa Ou boa nenhuma Suíris Borgis Oh vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é meu ainda Se eu der bobeira O que não falta É malandra na fila Tô sendo pra gente Não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boa Ou boa nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boa Ou boa nenhuma Alô meus paredões Empurra Que é sucesso Amiga Abre essa cerveja Que a história é longa Aumentei a lista Com mais um moleque Pra contar O vinho era muito chique Restaurante top Mas quando a gente foi pra cama Amiga Entrei em choque Falou que ia fazer isso e aquilo Prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem metade da metade do prometido Adivinha aí Quem errou de novo Peguei outro pai que fala muito Mas é frouxo Cinco minutinhos Já virou o olho Achou que eu ia tirar a roupa Nem esperou eu esquentar Errou feio na preliminar Amiga Amiga onde esses homens Amiga onde esses homens tá Tá cada dia mais difícil de encontrar De estampo litro que eu tô com sede Vem com o Suíris Borges A Seren está pra comer Falou que ia fazer isso e aquilo Prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem metade da metade do prometido Adivinha aí Quem errou de novo Peguei outro pai que fala muito Mas é frouxo Cinco minutinhos Já virou o olho Adivinha aí Quem errou de novo Peguei outro pai que fala muito Mas é frouxo Cinco minutinhos Já virou o olho Achou que eu ia tirar a roupa E pá Nem esperou eu esquentar Errou feio na preliminar Amiga onde esses homens tá Tá cada dia mais difícil de encontrar Vem com o Suíris Borges De estampo litro misera Tô pensando demais em você Nesses últimos dias No teu toque, no teu cheiro Na sua companhia Você ficou na minha mente Achou que me apaixonei Quando a gente ficou Eu sei que é prematuro Mas já tô imaginando Você me chamando de amor Eu quero você Mas não sei o que fazer Pra resolver essa situação Vou vir agiota Acho que é uma boa solução Se eu fosse agiota Te prestaria dinheiro E cobraria o seu coração E ao invés dos juros Eu quero sua boca E você no meu colchão Se eu fosse agiota Se eu fosse agiota Te prestaria dinheiro E cobraria o seu coração E ao invés dos juros Eu quero sua boca E você no meu colchão Eu quero você Eu quero você Se eu fosse agiota Se eu fosse agiota Te prestaria dinheiro E cobraria o seu coração E ao invés dos juros Eu quero sua boca E você no meu colchão Se eu fosse agiota Te prestaria dinheiro Te prestaria dinheiro E cobraria o seu coração E ao invés dos juros Eu quero sua boca E você no meu colchão Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? E quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muro Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que eu sei Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora E vai embora E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela mas amo você Você e ela não tem nada a ver Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender É eterno E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Eu sei que é isso 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto